Minas me veem como manos, mano me veem como mina Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário Primeiro... Levanta a mão pro alto porque o bicho é de bandido Oh, 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 oh Mata ele! Aê! Vai de casa, vai! Aê, Felipe, não tá livre o seu Jim Felipe Independente pra rimar Né, Dick, Wink, por sem saber de tips Longe de eclipse Pra poder matar você tem os versos de apocalipse Olha, tá bacana na moral Felipe, Renato, Felipe Contra você eu sou Felipe, real É simples, e nessa questão Né, toma lá, dá cá e nem adianta Vim se tá um boladão Porque o papo muda, tá ligado, tira o sarro Pra mim você é frio, eu te apago Que nem cigarro É simples pra fazer, me dão esse put Nas calçadas da fama eu dei um rolê em Hollywood É simples pra poder falar e não te abala Eu te bato de Osasco pra eu iria até Dallas É simples pra poder jogar Próximo Aê, pra poder Próximo Pra poder Próximo Aê, aê Silêncio Ele fala de apocalipse, meu mano Eu já vou rimando Você foi até um tanto contraditório Porque se for pra apocalipse eu sou tipo o Dexter Manda o rato pra laboratório Sinceramente mano, triste ali é notório Eu já vou rimando agora mano A sua rima pulsa, daquina se expulsa Não é Renato Russo, o meu sangue é frio tipo a Rússia Sinceramente mano, eu já vou rimando agora Você falou de kill e mano agora me escuta Porque nós te aconselha, nem num cigarro na olhinha A ser descolado igual o suco de fruta Mas calma, eu já volto na batida Porque sinceramente, agora eu não te julgo Porque pra mim é duas pessoas e uma só É Renato e Refel, pra mim não importa o seu puto Barulho parece mais do Refel Felipe Refel Felipe Felipe Boa Você achou que pariu, o tempo ficou frio Você achou que pariu, o tempo ficou frio Você achou que pariu, o tempo ficou frio 1x0 Refel então, você terminou sem comércio Solta a nós que é chorrada Ai família, vocês estão mortos Levanta a mão pro alto Tem que levantar, tá com o dedo no botinho É o dedo sujo Levanta as duas hein É Sai louco, vai que me matar Vai, vai, vai Uh Uou, 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 uou Eu falei do Dexter, agora eu vou te bater Com certeza mano, você vai ter que me confessar Porque tá intercalado, isso também eu sei fazer Só que eu te bato no beat, isso você vai detestar Sinceramente meu mano, sabe vai detestar Não acelera no flow, você só vai detestar Sinceramente meu mano, eu falei do Dexter A minha rima 10-10, por isso aqui 10 vai ter Sinceramente meu mano, isso você não faz metade Agora na batida vai ter que aprender Porque se é arte, eu sou tipo o bom na parte Então traz o querosene pra esse pipoca eu acender Uou, 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 uou Mata ele, uou, uou Pra acender a pipoca, fala aqui pra esse filho Sou assim de pipoca na caminhada de quem dá milho Então olha a sua pó de pá Cê tá lento, atrasado Foi com milho ou já voltava com fubá Para o pó que pensa Porque agora pra você a ideia não tá tensa Olha que da hora nesse ataque Cê é o Dexter, onde se fudeu porque eu tô piquimandraque Então pode crer, chama-se uma irmã mais velha pra tentar te defender Aê, que bacana Aqui não tem problema, a rebelda é intercalado e te também de todos os temas Terceiro! Terceiro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Terceiro! Barulho para as imbador, Fri Límpia! Refeu! Refeu por dar a sua fase para o Fri Límpia Refeu por dar a sua fase para o Fri Límpia